Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra desapartir Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra desapartir E aí E aí E aí E aí E aí